Oi, pessoal, tudo bem? No Neurociências de um minuto de hoje, potencial de ação, parte 4, acho. Vamos lá! Então, o que está acontecendo aqui? O neurônio estava em repouso, numa carga de menos 70 milivolts, nós estimulamos, houve um influxo, a entrada de sódio do meio extra para o meio intracelular, porque tem muito sódio dentro em relação ao meio intra. Então, o que acontece? O sódio entra, pelo fenômeno que nós chamamos de difusão. À medida que ele entra, o que acontece com o neurônio? Ele estava em menos 70, ele vai ficando cada vez mais positivo, até alcançar uma condição chamada limiar de excitabilidade, onde, se esse limiar de excitabilidade é alcançado, o neurônio despolariza. Por quê? Porque à medida que ele abre todos os canais de sódio ao longo da membrana, porque chegou no limiar de estabilidade, entra muito sódio e ele fica positivo. Muito bem! Aí, o que acontece? Esses canais de sódio, eles respondem à voltagem, eles são voltagem independente. Então, o que acontece é que, à medida que a entrada de sódio vai promovendo, olha só, chegando mais 30, mais 40, dependendo do quanto positivo for chegando, os canais de sódio respondem a essa voltagem e começam a fechar quando vai chegando próximo de mais 30, mais 35. Eles começam a fechar, porque são canais de sódio e voltagem independente. Aí, o que acontece? O neurônio começa a abrir os canais de potássio. Por quê? Porque os potássios também funcionam de maneira voltagem independente. Então, os canais de voltagem, quando o neurônio vai chegando a mais 30, mais 40, os canais de sódio começam a se fechar e os canais de potássio começam a abrir. À medida que o potássio abre, reparem, quem tem mais, doa para quem tem menos. Então, o potássio sai. Quando o potássio sai, a carga elétrica do neurônio vai para baixo. Por quê? Porque estou jogando fora a carga elétrica positiva. Esse é o fenômeno da repolarização.